Em julho de 1986, teve início uma história de dedicação à segurança dos curitibanos com a criação da Guarda Municipal. Para celebrar a data, a Prefeitura da capital tem promovido uma série de homenagens neste mês. Uma delas foi a celebração em ação de graças aos 35 anos da corporação, realizada na paróquia Divino Espírito Santo. Várias autoridades acompanharam a homenagem, entre elas o prefeito e o vice-prefeito de Curitiba. A cidade estima a Guarda Municipal e agradece o trabalho de todas as gerações que preencheram os postos dessa corporação tão importante. Eles merecem hoje um dia especial e uma missa em celebração é muito bom e nos honra muito na cidade de Curitiba. E eu particularmente tenho um carinho muito grande pela Guarda Municipal. em todo lugar que eu ando na cidade, tenho um guarda preparado, pronto, ativo para cuidar da cidade, dos bens públicos e da nossa população. Para os homenageados, emoção pelo reconhecimento e alegria por fazer parte de uma trajetória de tantas conquistas. São 35 anos de efetivos serviços na cidade de Curitiba, onde nós tivemos ganhos e perdas, mas tivemos sempre um sentimento de gratidão à população curitibana por ser aceito, por ser nosso trabalho reconhecido. Aonde a palavra de Deus, ela é vinda, ela enriquece corações. E no nosso trabalho como guardas municipais, o nosso trabalho onde se envolve segurança, nós pedimos a Deus que nos louve e nos guarde de todo o perigo. Que perigo que é esse? Perigo do homem. Por muitas vezes, o homem com a sua violência nos traz estresse, nos traz desgraças e através da evangelização, através da palavra de Deus, isto nos conforta. Nos conforta para quê? Para cada vez mais nós estarmos preparados a defender quem? A vida, o nosso maior patrimônio.